Então, eu vou ser bem sincero contigo, eu não sou um cara que tem um conhecimento musical absurdo, pelo contrário, eu sou um cara que sou muito mais no sentimento do que propriamente no conhecimento técnico, eu não sou um cara que era adorador de música, eu não curtia ali a música do início, eu não, eu curti o que era sucesso que chegava até mim, que eu ia para a noitada, ouvia, ouvia na rádio, então eu não sou um cara que tem esse conhecimento técnico, né? Claro que quando você ouve um péssimo negócio, quando você ouve um fulminante, quando você ouve um pirata tesouro, a primeira vez você fala, porra, essa música tem algo diferente e tal, mas de fato não é um crivo meu de entrada, e claro que também tem coisa que chega e você fala, cara, isso é muito ruim, mas você tem que ter cuidado e tal, porque é o sonho das pessoas e você tem que ter cuidado com isso, mas isso nunca foi uma coisa que de fato foi preponderante o talento musical, da pessoa, porque de fato eu acho que tem muita gente boa, sabe? E eu acho que o Menos é Mais não é o melhor grupo que surgiu nos últimos cinco anos, o Dilcinho não é o melhor cantor romântico que tem, o Ferrugem não é o melhor sambista, o Tiago, eles não são os melhores e podem ter ser, mas eu acho que isso não é o mais importante, então eu acho que a música, dentro de um patamar ali de coisas boas e trabalhos que eu acho que tem potencial, ela tem muitas outras coisas, cara, que não é só o talento, é igual o jogador de futebol, o maior craque lá da ilha, lá do Iate, que é o Sandro, que é um amigo nosso lá de infância, não jogou bola, mano, e o cara é um fenômeno, o cara é um absurdo, sabe? Só que é o que? Noitada todo dia, bebida e tal, e eu tinha um outro lá que era dedicado, que deixava de viajar com a gente, que, pô, passava carnavais inteiro viajando com o time, que é o Roger Flores, que também era de lá do clube, o Roger, que hoje é comentarista, e um puta talento também, mas se formou, conseguiu ser jogador, por quê? Porque tinha umas condições ao redor que fizeram ele, então eu acho que a música não é só talento, sabe? Então tem diversas outras coisas que pesam nessa balança, então por isso que eu, às vezes, nunca teve um caso de falar, pô, esse cara tem um talento absurdo, mas esse cara é muito filha da puta, não, porque eu acho que eu não chego nem a levar pra esse lado, sabe? Sim. Converso e tal, e uma outra coisa que me preocupa é eu não ter braço também de fazer aquele sonho se realizar, entendeu? Sim. Então muitas pessoas, eu chego lá e eu, pô, tenho um carinho imenso, só que não é o momento de eu pegar, porque senão eu não vou conseguir dar atenção, sabe? O Vouzoar foi exemplo disso, o Vouzoar procurou a gente há um ano atrás, eu falei, irmão, tô aqui com o Dilcinho só, há um ano e meio, dois anos, pô, a gente tá num escritório pequeno, a gente tá ainda na concretização do sonho do Dilcinho, porque eu só me permiti, eu, o Igor, o Tuca, a gente só se permitiu a novos projetos quando a gente tinha o nosso sonho inicial concretizado, que era o Dilcinho, não que seja concretizado, que eu falo de ser eterno ou não, porque eu acho que isso é uma construção e uma continuidade de trabalho, mas a gente falou, cara, chegamos, vamos agora pensar em novos projetos, vamos crescer e tal, e o Vouzoar naquele momento eu falei pra eles, cara, eu não consigo agora, porque eu não vou estar sendo honesto comigo de botar vocês num contrato e não poder te dar do outro lado. E agora, quando a gente cresceu, mudou de escritório, mudou de estrutura, trouxemos mais gente, a gente falou, cara, vamos crescer, tendo essa relação de ida e volta muito na conta e sabendo que a gente, de fato, vai fazer valer aquela relação pros dois lados, mas eu também tenho um limite, então não adianta eu chegar e botar agora 15 artistas, 20 artistas pra dentro e a gente não conseguir prestar pra eles o serviço que é o correto, que é o digno, entendeu?